Música Estamos conversando aqui mais um programa O Avesso do Avesso É um prazer tê-los aqui conosco no nosso programa Hoje nós vamos ter um entrevistado aqui que vai nos dar uma lição de vida E uma lição no passado, presente e futuro Mas daqui a pouco ele fala sobre isso Nós estamos aqui com o Robson Cândido, com a Cristina Lima, com o pessoal nosso da técnica Olha, é muito agradável estar toda semana na sua casa e você nos prestigiando Muito obrigado de coração E para abrir esse programa, Cristina, Robson e antes de apresentar o nosso convidado Eu quero deixar aqui o registro da nossa reflexão deste programa E de um tema que ele é atemporal É um tema que eu acho importante E uma coisa que está acontecendo na televisão brasileira E que a gente precisa fazer uma reflexão E eu queria um comentário do Robson e da Cristina E é uma nota que está aqui da Patrícia Cogut No jornal O Globo Ela diz o seguinte CQC Rafinha Bastos Humor e ofensa Rafinha Bastos Foi afastado do CQC E não se sabe quando ele voltará Ou mesmo se isso vai acontecer No programa de anteontem Foi alguns dias atrás A Mônica Iose Ocupou o lugar que era dele na bancada Dois episódios basicamente motivaram a decisão da direção da TV Bandeirantes Pela punição do Rafinha O primeiro foi a péssima repercussão das declarações de Bastos Em seu show de comédia stand-up E depois reproduzidos na revista Rolling Stone Ele afirmou Olha só Vocês aqui E você que está na sua casa também Que toda mulher que reclama que foi estuprada É feia Além disso O homem que a estuprou Merecia um abraço E não a cadeia Isso ele na comédia dele No stand-up dele Ele afirmou isso E o segundo episódio com Rafinha CQC Não sei se vai ser ex CQC Não sei até quando Foi o seguinte Foi no programa Que aconteceu algum tempo atrás Que ele comentou Que comeria Vanessa Camargo A cantora que está grávida Vanessa Camargo A cantora que está grávida Ele disse que comeria Ela e o bebê E com isso O humor E a reflexão aqui da Patrícia Ela diz que o humor Deve ser absolutamente livre Em outras palavras Não deve haver censura Alguma Qualquer tipo de humor Por sua vez Os humoristas Decidem veredar Para um caminho Como esse escolhido Por baixos Não podem exigir Do público Que ele entenda Tudo o que falam Como piada Eles devem estar Eles devem estar preparados Para as reações Que suas ideias Possam desencadear É assim No mundo dos adultos Há o risco De ser visto Como um humorista Desinteressante Ou ainda mais grave O de deixar de ser encarado Como um humorista Para ser percebido Como um ofensor Porque piada Afinal Precisa ter graça Então é com isso Que eu quero abrir O programa Para essa reflexão Para os comentários Aqui dos nossos Participantes A nossa agitatura cultural Cristina Lima Nosso apresentador De TV Robson Cândido Hoje bem Cândido mesmo Hoje o Robson Está bem tranquilo Quem está aqui Junto conosco hoje É o Renato Aquino Ele é diretor Do grupo Tomás de Aquino E lá trabalhei Trabalhei Na década de 80 Trabalhei na imobiliária Do grupo Aquino E algumas vezes Nos deparamos lá E você vai contar Aquela história Que você disse Que você tem Você me tem Nas suas mãos Entendeu? O Renato Aquino Ele é arquiteto Por formação Ele é professor E ele é Vai contar aqui Que ele é vice De uma série De instituições Na cidade Vai ser um papo bacana Você que está aí Na sua casa Fique atento aí Que você vai gostar Dessa conversa Que nós vamos ter Com o nosso convidado Renato Aquino Mas antes Vamos com o Cavalheiro Tranquilo, Cândido Sem problema nenhum Primeiro vamos A Cristina Lima Cristina Lima Faço das suas As minhas palavras Prazer tê-la aqui Rafinha Bastos E aí? A pessoa até muda Eu já tinha lido Porque sou Losto de ver o CQC Acho até que eles têm cometido Alguns exageros Mas eles têm sido São inteligentes Eu gosto Do programa As segundas-feiras Acho às vezes Um pouco longo Por isso até desligo antes Mas essa história Eu não emboli não Péssimo humor Eu acho que julgamento Eu acho que julgamento De mulher feia Mulher bonita É uma coisa muito relativa Existe um ditado Que diz que Para quem ama Para quem ama É o feio Bonito lhe parece Aparece Então isso aí Só para fazer um leve comentário Porque na verdade A observação Sobre estupro Foi de um mau gosto Terível Eu acho isso De uma grosseria E quando eu li a nota Sobre a Vanessa Camargo Eu queria Me lembro que eu estou Na diretoria Dessa missão Eu estou Eu acho que o humor Tem que ser Inteligente Criativo Tem que ser uma coisa Uma crítica da realidade Agora Desse jeito aí Engraçado Eu sempre observei Aquele rapaz Assim Com umas tiradas No meio No meio do caminho Na contramão da coisa Mas como ele falava Hipernóstico né É Com as arrogâncias Eu sempre achei isso E ele falava Simultaneamente Com os outros dois Da bancada Que uma coisa Ficava mais disfarçada Mas eu sempre percebi Umas jogadas nele Assim Entre dentes Uma coisa Meio estranha Eu lamento né Lamento muito E eu acho que a punição Está sendo muito bem aplicada Robson Cândido Sérgio Em relação ao Rafinha Bastos Você observa Nitidamente Quando o ser humano Não está preparado Para o sucesso Não é Ele se lançou Primeiro No Youtube Com esse tipo De stand up E aí Galgou Conseguiu um espaço Na Bandeirantes Cresceu Dentro do CQC Não é Ganhou Um espaço Para um outro Programa Que é apresentado Por ele Que Intitulado A Liga Que vai ao ar Também na Bandeirante As terças-feiras É um rapaz Inteligente Mas Percebe-se nitidamente Que diz Preparado Para o sucesso E o programa Quando vai ao ar Ao vivo E você Não tem Adotado Previamente Critérios Ele fica Sujeito a esse Tipo de coisa Há muito tempo Você quer ser Vem deixando os Entrevistados Às vezes Em situações Constrangedoras Não é E esse caso Em relação ao estupro Nós já tivemos Um problema Que foi também Uma declaração Do deputado Paulo Maluf Estupro Mas não mata Não é Lembra disso A ver que ele se inspirou Provavelmente Eu acredito que sim E o programa Estando ao vivo Eles não tem critério Então Passou direto Mas o que O que fez com que Isso tudo viesse à tona Foi a questão Financeira Onde envolve O ex-jogador Ronaldo Fenômeno Porque o Ronaldo Fenômeno Ele é muito amigo E tem até Algum tipo de negócio Que é o esposo Da Vanessa E existe um contrato Com a Claro Onde o Ronaldo Então Se recusou Um contrato Publicitário Se recusou A fazer a campanha Publicitária Ao lado Da equipe Do CQC Aí Isso fez com que O fato Viesse à tona Dessa forma E tivesse Essa toda repercussão Porque é um contrato Milionário Agora Em relação A um puxão de orelha A um tipo De punição Para Que sirva de exemplo Para os outros Membros Também da equipe Do CQC E de tantos outros Programas humorísticos Que nós temos visto Por aí Não é? A gente não gosta Quando a Mônica Eóis Ela é muito inteligente O próprio Rafinha É muito inteligente Mas foi Extremamente infeliz Nessa colocação dele Uma colocação Absurda E que nós temos Que realmente Criticá-lo E ele deve ser punido Com certeza E que sirva de exemplo Para os outros Que utilizam Do mesmo espaço Renato Akira É um prazer Tê-la aqui Junto conosco Obrigado A gente que gostaria Um breve histórico Você contar um pouco Da sua história Você A sua origem de campos Família Irmãos E aí eu queria Sua opinião também Sobre o Rafinha Bastos Vamos começar Com a opinião Sobre o Rafinha Bastos Bom Eu não assisti Ao programa Eu não vi Agora Essa ideia De querer Comer bebê Me parece Canibalismo Pedofilia Eu acho Isso é canibalismo Tem outros crimes Existe uma diferença Entre o antropófago E o canibal Um come Quando já está morto O outro come Ainda vivo Eu não sei Aonde Esse pobre Coitado Desse Rafinha Abaixo Se enquadra No caso Eu sei Que você Sua A gente Tem um Perfil seu A gente sabe As perguntas Que a Cristina Passou para você Você gosta De cinema Televisão Essa coisa toda E aí eu queria Você Dentro do seu conceito Da televisão brasileira Você acha que Esse tipo de humor Acha um exagero Você acha que tem Que tem que ter Um controle Uma censura Nesse sentido Qual é o seu ponto de vista Eu não acho Eu não acho Que propriamente Tenha que haver Censura Eu defendo mais Que haja bom senso Mundo de canal Por exemplo Ou Que as emissoras Tenham bom senso O suficiente Para não deixar A coisa chegar Porque isso aí Para meu ver Não é mais humor Eu fiz essa brincadeira Do canibalismo aqui Mas não é mais humor Eu não sei Nem como classificar Não sei nem como enquadrar Então vamos lá Conta um pouquinho Da sua história Para a gente Eu sou nascido E aparecido Em Campos Os Guetacazes No Hospital Da Beneficência Portuguesa Que já estava Naquele local Num domingo De fevereiro Uma semana Antes do carnaval Signo de peixe A minha filha Nasceu Uma segunda-feira De carnaval Eu já nasci antes Para poder me preparar Tem que preparar A fantasia Para poder brincar Com carnaval Foi no primeiro dia Do signo de peixe Com todas as características Do peixe Intuição Sensibilidade para a arte Eu tenho um monte De colegas de peixe Alguns inclusive Guilangelo Rêndel Tem gente boa Beethoven Escapuliu Por um pouquinho Então É um signo Muito voltado Para a arte De modo geral E Sempre gostei De arte De modo geral Cinema então Apaixonadamente Eu aos 11 anos Comecei a escrever Crônicas Semanais De cinema Na notícia Por imprudência De Herve Salgado Rodrigues Por imprudência De Aí escrevei Sete anos Escrevendo Seis, sete anos Escrevendo crônicas Com 11 anos De idade 11 anos Até morar no Rio Para estudar arquitetura E parei E você estudou Na sua infância Você estudou Em quais escolas Aqui na cidade Rapaz Eu corri Escolas Eu comecei Em um externato Campista Ali na Rua de Sacramento Mesmo Depois eu passei Para a dona Antônia Venâncio Depois passei Para os auxiliares Dela E terminei O curso primário Com Maria Benedita De Jesus Gouveia E fiz o ginásio No São Salvador E o científico No início E aí foi fazer Arquitetura no Rio Foi fazer Arquitetura no Rio E por que a opção Para a arquitetura A sua vocação Na verdade Era uma Arquitetura Era uma Vocação Opcional Eu queria Inicialmente Fazer diplomacia Mas Pessoas Amigas Dos meus pais E etc Pintaram O intestino Interior Da diplomacia Brasileira De tal forma Para eles Que eles Fizeram toda A pressão Para mudar de rumo Então Fui fazer Arquitetura Do qual Eu gostava Tanto quanto Eu sei Que você Tem um conceito Importante Bom Sobre Essa questão E eu queria Depois do intervalo Que nós já esgotamos O primeiro bloco Eu gostaria De saber De você No seu ponto de vista Qual a diferença Da engenharia Para a arquitetura A diferença conceitual A diferença prática E a diferença Até filosófica Porque eu vejo Alguns artigos Do Ronald Linhares E ele passa A arquitetura De uma forma Muito filosófica Uma forma De enxergar A cidade Muito poética Acho muito bacana Aquilo Mas Depois do intervalo Mais Renata